Olá, amigos! Eu sou Edgley Miguel, professor e criador da Escola A Sanfonada. Quer aprender a tocar sanfona com qualidade? Adquira os nossos cursos em DVD. Eu tenho 5, 2 de técnicas, o 3º de ritmos nordestinos, o 4º de harmonia e o 5º de domínio da sanfona através de folga. Esse material eu já mando digitalizado pelo e-mail, através do e-mail, hein? Através do Drive. Esse material está em promoção na quarentena, hein? Tudo pela metade do preço. Adquira pelo nosso WhatsApp, 83paraíba, 988326284. DVDs de curso completo da Escola A Sanfonada. Você vai aprender sanfona com qualidade com o professor Edgley Miguel. Valeu!